legal então vamos continuar aqui com o nosso sistema vídeo anterior a gente criou aqui alguns labels né então vamos aqui é criar também um label aqui para atualizar data né de repente a gente precisa de atualizar uma data né então é muito bacana que a gente atualiza essas data aí tá então já vou criar esse botão aí de uma vez eu vou porque vai ser um botão vou inserir ele como sempre no root b é o text vai ser igual vamos colocar aqui então atualizar o que dá tá podemos deixar ele assim depois a gente passa alguma cor para ele e coisa qualquer tá então não deixar ele só mesmo aí é o padrão vou aqui colocar o place dele eu posso colocar aqui vamos porque o que uns vou colocar aqui o x vai ser igual podemos colocar aqui uns 270 o y eu vou colocar um sem vai ficar bom vamos criar também uma caixa de texto ou seja um leigo a onde a gente vai colocar ali o tipo de tratamento né se é uma consulta se é uma cirurgia se é um teste laboratório então posso colocar aqui desta forma tipo de tratamento não é isso é pode ser sim tipo de tratamento é tá bom assim vou dar duas dois pontos aqui nós podemos aqui o place dele é vai ser o y ou seja o x vou colocar aqui uns 20 vírgula y vai ser aí o que um 140 vai dar é que mais que a gente pode colocar aqui vamos colocar aí então uma list box né só que a gente vai criar ela depois a gente vai deixar aí por enquanto então vou só aqui comentar aqui que a gente precisa fazer uma list box então temos que fazer uma list box desta forma vamos deixar assim só para a gente não esquecer tá pessoal é que mais aqui vamos passar também é eu já ensinei aí como é que faz isso em vídeos anteriores então vou deixar isso aí para fazer depois é que que a gente pode ter que a gente pode ter o custo também né então vou por aqui é o custo né do do da receita dele ou dos medicamentos dele então isso tudo entra aí então vou colocar aqui por exemplo cost que é custo só que aqui como é label vou colocar ela para a gente saber que é do leigo contra o c contra o v custo isto aqui a gente podemos colocar ele num 315 vai ficar bom e no y 140 continua é que que aqui vamos criar então é o entro e também a gente não tem nenhum aqui ainda tá lá pra cima eu vou fazer desta forma então coste andesco vamos pôr que o que ter de text box é pode ser que é o entre né então vai ficar desta forma coste andesco eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui que vai ser igual até quinta vai ser um entre não é isto então entre é vamos passar aqui é este aqui a gente já pode inserir no root e também podemos colocar com uma largura nele é vamos pôr um 5 só que aqui tá errado é de de h assim ui é vai ser igual a 5 tá bom assim é que mais aqui que a gente pode fazer então coste t ponto place é vamos pôr ele aqui o de cima tá em 315 então este aqui pode ficar no 350 opa aqui x é igual a 350 vírgula e vamos deixar no 140 também então tá legal aí vou que copiar este leigo contra o c contra o v então podemos colocar aqui também um leigo e a gente vai criar uma outra list box para a gente selecionar aí é o medicamento né aí o os medicamento que ele tomou e naquele recebeu então podemos colocar aqui vamos colocar assim selecione o que um medicamento ou medicina selecionar eu vou colocar assim selecionar medicina que aí medicamento tá pessoal qualquer um aí serve então aqui eu já vou mudar eu vou deixar aqui como colocar assim mede andesco é pode ser mede l de 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 leibo né contra o c contra o v então é selecionar medicina e aqui o de cima tá 350 eu vou deixar que o x x nos 20 e o y que eu vou deixar no 180 e aqui tá faltando aqui x é igual tá aqui tudo certo aqui também tá faltando tô quebrando os dedos e é tá bom aí agora vamos fazer um aqui também para quantidade né não é isso pessoal é a quantidade de medicamento então é eu vou colocar aqui mede só que aqui eu vou colocar q l que é quantidade isto mesmo vai ficar bom aí contra o c contra o v opa foi eu que escrevi errado então mede l isso aí aqui tem o que vou colocar a quantidade então contra o c contra o v então aqui é só mudar pra quantidade tá vou colocar tudo mesmo quantidade é aqui então o x podemos deixar que uns 240 e o y 180 também e para terminar aí que que a gente pode fazer aqui vamos colocar também preço né tá faltando aqui é bom ter o preço aí então é só copiar contra o c contra o v e aqui eu vou colocar é podemos ser aqui e preço não é isto tão preço e aqui eu vou mudar aqui também para ficar fácil podemos colocar aqui desta forma price l para gente ficar sabendo que isso aí é do preço tá então vou por é o nome inteiro assim price l isso aí legal então vai ficar desta forma contra o v preço aqui as posições aqui eu vou colocar uns 315 aqui eu vou colocar uns 315 e aqui 180 tá bacana aí que mais que a gente pode fazer vamos fazer que a a caixa de texto para ele né então posso pegar aqui vou fazer sim price é muito simples tá então vou dar a esta variável e vai ser igual a t quinta vai ser um entre então ponto entre vou passar que simplesmente o root e aqui podemos também colocar uma largura para ele então vou pôr que é o it é vou pôr uns 5 também isso aí vai ficar bom é aqui vamos fazer o peck dele então paz ponto place não é isto vou pôr ele aqui no x uns 315 é uns 360 vai dar que o de cima tá no 315 não é isso então vai dar aí uns 360 vírgula aqui eu vou deixar no 180 então eu creio que é só isso aí para gente testar vou dar um ctrl s para salvar vamos executar então aqui então vamos entrar com a nossa senha ok então vamos aqui é conta do paciente não é isso então já tá abriu aqui então que a gente fez aqui aqui pessoal a gente vai criar aqui é list box aqui para gente selecionar tá e também precisamos abrir mais estas caixas de texto aqui igual quantidade né também tem que dar espaço aqui porque a gente tem que criar nossa list box ali para ele poder ajeitar aqui conforme a gente a gente pedir lá tá então é fácil aí eu vou deixar isso aí para o próximo vídeo então que que a gente fez até agora a gente já criou aqui é o nosso formulário de login não é isso então já temos aqui o nosso formulário menu já temos aqui o nosso cadastrar paciente quarta ainda não temos temos aqui o registrar é funcionários né isto que a gente é fez aí em vídeos anteriores a reserva ainda a gente não fez terminamos aqui o contas do paciente né é no próximo vídeo a gente já vai começar aí trabalhar com o banco de dados tá nós vamos criar o nosso banco de dados para a gente poder começar a testar aqui e ajeitar os nossos formulários aqui os nossos objetos é bem aqui legal dentro do nosso formulário né então tá ficando aí legal e eu vou ficando por aqui volto com outro vídeo um abraço tchau 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 tchau